Para ser ator, você tem que dominar esse palco, entender desse tempo de cena. É um outro processo, um processo muito mais rico, não é, Álvaro? Você estava mais fazendo uma personagem ali que não tinha muita... É, era um tipo, não era nem um personagem, era um tipo. Aquela senhora solteirona, que tinha os calorão, e era engraçado, era bem-humorado. Mas o foco da Rádio Esmeralda sempre foi a música. Eu me considero uma pessoa bem-humorada, eu não sou mal-humorada. Não, tu é bem-humorada. É, e eu levei esse bom humor para o palco, mas daí a ser atriz é um processo muito mais profundo. Eu acho que o processo de inserção nela no palco mesmo, como atriz, quando ela atuou, foi no Vermelhos, História e Paixão, que aí sim ela fez um papel, uma participação pequena, e no Mulher no palco. É, que tinha texto bastante, poesia. Tinha texto, mas sempre envolvendo música. A gente fez junto, eu e o Beto, o Arca de Noé, o Arca de Noé, que tinha texto também. Mas era papel de músico. Então eu digo assim, atriz eu não me considero mesmo. Eu sempre estou com um instrumento na mão no palco, então me tirar o instrumento não dá, não rola. É uma música. É a música o meu foco. Eu me considero professora, amo o que eu faço. Como é que está esse lance? Adoro ser professora, de todas as idades, com qualquer um. Eu sou professora em lugares onde não são lugares formais de ensino, na rua. Eu me considero assim, sempre. Muito mais do que tudo, acho. Como educadora, como professora. E agora estou fazendo mestrado. Estou na área da educação mesmo. Estou fazendo mestrado lá na educação, na Faced. Estou adorando voltar a estudar, com 46 anos de idade. Aqueles P.A. de 24, 25, tudo fazendo mestrado. 23. E eu lá com 46, meus cabelos brancos. Estou adorando. Estou quebrando a cabeça também. Porque voltar a estudar e escrever durante um bom tempo sem escrever é um processo de lapidação. Mas estou gostando muito. E ser professora, eu trabalho há muito tempo com formação de ator na área da música. Esse é o meu trabalho maior. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Porque a cada grupo que eu vou é um processo diferente. É um jeito diferente de fazer. Estou com o Circo de Girassol e com a Oi Galê. Esses dois trabalhos mais a longo prazo. A gente tinha falado no espetáculo da Rádio Esmeralda. Ele percorreu todo o Brasil. E eu acho que foi tão importante para a carreira, para a sua carreira. E a saudosa Adriana Marques. Foi? Nossa. Como é que foi esse espetáculo? Você sabe bem como é que é. A gente vira músico, eu acho, quando a gente vai para a estrada. Com certeza. Porque é outra história. Porque a gente começa a viver aquilo ali. A produção, os problemas de som, os problemas de chegar cansado. A gente vira músico na estrada. Dividindo a Havan e os lugares por onde a gente vai ficando, que nem sempre são tão bons assim. Então, acho que foi um processo muito importante para mim, na minha formação como artista, como musicista. E o tempo que eu fiquei com a Adriana nesse trabalho, trabalho que não viajou todo o Brasil, mas uma boa parte do Brasil. E, assim, era um espetáculo que tinha muito improviso. Então, eu aprendi demais com isso. Tinha um rádio fake que a gente inventava ali, que tinha uma híbrida no palco. Então, a gente conversava com a plateia. A Adriana era mais... Era maravilhoso assistir. Muito bom. Sempre foi muito verbal. Ela era falante, animada. Então, era ela que fazia essa relação, esse jogo com a plateia direto. Eu ficava mais quietinha ali na música mesmo. Me deixa no meu certo. Mas era muito bacana. Foi um aprendizado grande. Vou explicar o que é um tchata lugar tchu-tchu. Tchu-tchu é um trem que vai, que vai me levar perto de alguém. Pois, numa estação que passa o tchata nunca tchu-tchu. Eu vou estar, se vou, se vou, mesmo se o trem não parar. E você pega o trem na Pennsylvania Station às três horas e tal. Pouco a pouco vai saindo da capital. Toma um cafezinho e tira uma peçana. É como Hamillags lá em Carolina. Pro americano o trem vai o oito da bar. Mas para o brasileiro está querendo sambar. Pois o maquinista pode ser sambista. Oh, tchatanuga, there you are. Vou, 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 vou encontrar. Conserto alguém que lá me espera na estação. Ai, conserto alguém. Ai, o seu facolinho fez. Pois tem cara de pés, é o Trace. Quero chegar. Pois sei que lá você tá lá de bom. Sou tchatanuga. Tchutuã, 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 tchutuã. Me romo tchatanuga, 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 tchutcha. Tchatanuga, 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 tchatanuga. E você pega o trem na Pensilban Station Há três horas e tal Pouco a pouco vai saindo da capital Toma um cafezinho e tira uma pestana E toma Hamillacs lá em Carolina Pro americano Travelway to the bar Mas para o brasileiro está querendo sambar Ticadunga, ticadunga, ticadunga Pois o maquinista pode ser sambista Vou, vou, tchatanuga, daddy, uai Vou, 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 vou encontrar Concerto alguém que lá me espera na estação Ai, eu não certo alguém Ai, estou foco, nem fez Pois tem cara de Spencer Trace Quero chegar, vou ser que lá Você pra lá de bom Sou tchatanuga, tchutu, antichutu, antichutu Perna bala em Carolina Eu sou oının te northern Til prépar rows Ticadunga, ticadunga Ticadunga, ticadunga, ticadunga Que desabrocha No sertão Tem que ser toda Como areia Que vive ao seu redor Constante sol Ou então vai ser mais uma só Mais uma só Mais uma Ou então vai ser mais uma só Mais uma só Mais uma Ou então vai ser mais uma só Bonito! Vou fazer uma pergunta para os três agora. Simone, Beto e Álvaro. Quais são, começando... Vamos começar pelo Álvaro. Pode ser? Pode ser. Quais são as tuas referências musicais? Bombas... A pergunta é para as três. A gente vai voltar no Natal para casa, né? Tem um engraçado... Não é engraçado que a semana agora eu participei do... Como eu posso dizer? A preparação do mestrado da Simone. Então ela fez uma entrevista piloto comigo. E a pergunta foi mais ou menos... É só que a entrevista durou uma hora. Não, mas então fala... Resume. Resume. Minha cobaia. É, sacanagem. Referência MPB, né? Eu me criei ouvindo o vinil das minhas tias e cotando a música lá. E gozado que eu falei para a Simone. Tudo que era moda eu ia contra. Por exemplo, eu fui descobrir Beatles muito tempo depois. Eu descobri Led Zeppelin muito tempo depois. Elis Regina. Eu fui descobrir muitos anos depois da morte dela. Eu fui pesquisar o material e ver mesmo aquelas músicas que não eram tão conhecidas. E, porra, ela tem muito... É uma aula viva, né? Então é isso. A minha referência sempre é alguma coisa interessante que esteja meio incômoda, assim, na linha normal, né? Do comércio que é. E a mulher, na época, era Chico Buarque. Disco Almaná que eu sabia de cor, assim. Segundo grau era isso. Então, e tu, Beto? Eu acho que a lembrança melhor que eu tenho disso... Eu vou procurar lá atrás, que hoje em dia eu escuto muita coisa diferente. Duas lembranças afetivas, uma de hoje e uma de antigamente. A melhor que eu tenho de antigamente é de viajar com os meus pais. Isso eu tenho a agradecer a eles. Aquelas viagens de carro para a Serra, que o pai é de vacaria, né? E aquelas fitinhas cassete deles altamente inspiradas com Jorge Bem, Gilberto Gil, Tina Turner. Nossa! Volta e meia acontece isso esses dias num trabalho de prof lá. Estávamos decidindo o repertório e aí um colega, o Leonardo, sugeriu... Ah, música tal do All Green. Poxa, não conheço a música dele. Claro que tu conhece. Não conheço. Ele mandou o link. Eu abri... Putz! Aquele sucesso na voz da Tina Turner. Bah! Mas isso muito eu vi. Embalando. E... Bom, depois rock, os Led Zeppelin, toda essa turma aí da adolescência, do cabelo comprido e música brasileira. E a lembrança afetiva de hoje é estar indo para a escola também, dar aula só um dos picados pelo bichinho da educação. E estar ouvindo uma das coisas mais lindas que eu tenho ouvido nos últimos anos, que chama os Tinkoas, que é um trio vocal. É muito bom. Baiano. Eu sou assim. Eu não consigo tirar dos fones de ouvido eles. Não consigo tirar. Hoje eu chorava no ônibus. É um bobo. Se emociona. Simone, e as tuas referências? A minha lembrança mais, assim, tenra, mais antiga é de ouvir o pai cantando em casa. Ele sempre era cozinheiro, gostava de cozinhar e aquela coisa, e cantava aquelas músicas dos anos 30, anos 40. Eu ouvi muito, muito música antiga, assim, essa que tocava no rádio, na Era de Ouro, do rádio, né? Ali, nossa, pegar Noel Rosa, pegar todas as cantoras essas do rádio, ouvi muito isso, né? E acabei fazendo um espetáculo que era de rádio, né? Fazendo um resgate do rádio. Mas eu ouvi muito isso na minha primeira infância, assim, ouvia isso demais, ouvia as modas de viola muito, ouvia muito rádio, ouvia muito rádio quando eu era menina. E a gente tinha uma radiola. Não sei se você lembra das radiolas, aquelas que a gente abria a tampa, assim. Me lembro. Me lembro. Pessoal aqui, acho que talvez o Beto não tivesse... Não lembro, mas eu sei o que é. Já tive atualmente. Nos briques. A gente abria, assim, a tampa dela tinha as caixinhas, né? A gente ouvia o Negro Gato, do Roberto Carlos. Toda aquela jovem guarda ali. Eu sou de 66, né? Então, um pouco de Beatles, mas muito pouquinho. A gente ouvia mesmo. Era música brasileira em casa. Moacir Franco, a gente ouvia. A gente ouvia de tudo, assim. E o pai gostava muito dessa música antiga. E cantava junto. E fazia a gente cantar, então... E fora isso, sim, né? Desde os seis anos de idade, estudando piano. Então, deu papo pra mulher, né? Tchau, tchau.